Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Galera, a gente está com promoção na bota Texa Adventure Cano alto Na cor marrom e preta Proteção no passador de marcha Abertura lateral Bota toda impermeável Reforçada, refletivo A boca dela é toda mais confortável É bem acabada e confortável Tanto na parte da canela como na batata Passador de marcha, é leve Bem acolchoada Solado todo antiderrapante Tratorada E tem duas cores Tem a marrom, tem a preta também Uma bota ideal para quem precisa de proteção Estilo É isso aí E impermeabilidade Valeu? Qualquer dúvida Liga pra gente Nossa loja fica na rua Pomplona 932 Nosso whatsapp é 011 99806 7042 Beleza? Quer ver mais detalhes? Vem aqui na loja Toma um café com a gente aí Tá bom? Já aproveita e segue a gente aí no youtube Deixa um like no vídeo Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau